Vamos lá, rapaziada. Tô aqui com ele mais uma vez, Biguinho, sensação. Olha só a elegância do homem, hein? Estilo, né? Top 10. Tô legal, né? O homem tá bonito, hein? Tô bonito, galera. Tá aí, ó. Mais uma vez aqui com o Emerson Willi. Agora estamos mais produzidos. Vamos ficar bonitinhos, né, Emerson? É isso aí, Biguinho. Dessa vez também nós estamos fazendo entrevista sentado, porque na primeira entrevista foi desproporcional, né, Biguinho? Fiquei com meio... Eu vi os comentários lá, deixa pra lá. A altura é realmente bem grande, né, a diferença. Mas é isso, Biguinho. Logo naquela primeira entrevista que nós fazemos, você estava logo no início ali de quando as coisas começaram a acontecer na sua carreira. E de lá pra cá muitas coisas mudaram, né, velho? Com certeza. Aquilo ali foi o início onde... Eu estive contando pra ti, né, o início da minha história, como foi. O início de tudo a gente estava ali apreensivo. E hoje a conversa já muda um pouco de rumo, né? Já é um trabalho mais consolidado. Que hoje a gente vem conquistando um espaço muito grande no meio artístico, no meio do Arrocha. Onde vários artistas gostam de estar comigo, conversando comigo. E onde eu pude estar conhecendo vários artistas. Devin Novaes, Toque 10, Heitor Costa, lá em Leos, na Bahia, no Arrocha Tudo. Então eu tive essa oportunidade, pra mim já é um marco muito grande na minha vida, de ser convidado para o Arrocha Tudo na Bahia. A gente vai estar também dia 13 de abril, acho que é aqui em São Paulo também, no outro Arrocha, 10 horas de Arrocha, né? Onde vai ter várias atrações, Pablos, Devinho. E eu, Biguinho, Cezação, fui convidado também. Então, pra mim, isso é uma conquista muito grande, desde aquela nossa primeira entrevista pra cá. Onde é um marco que eu estou levando comigo, e isso é só o começo também de várias coisas. Igual eu falei no começo, que a gente ia trabalhar bastante pra gente continuar o nosso trabalho. E o Brasil queria ver, e eu tenho certeza que o Brasil está acompanhando e gostando, hoje, do trabalho do Biguinho, Cezação. Claro que o que aconteceu na sua carreira é algo surreal, velho. Não só na sua carreira, mas na sua vida pessoal também, né? Em pouco tempo de carreira, você conseguiu patamares altíssimos, né, Biguinho? Foi quatro, três, quatro meses a gente conseguiu, graças a Deus, esse avanço muito grande. Eu quero agradecer muito a Deus por isso, e vários artistas que me abraçaram também. Henrique Juliano, a gente já veio ali numa crescente com o Henrique Juliano muito grande. Eu vim aqui pro Arrocha, aqui ali na Bahia, onde todos os artistas foram lá comigo. Me deram muito apoio, fizeram meus vídeos pra gente dividir ali a conta, dividir ali com a galera, os fãs, os seguidores. Então, eu achei muito bom isso. E hoje a gente está aqui contigo, com você também, que é um grande, é... O cara que divulga os artistas, né? Eu sempre sigo você, porque disso há muito tempo. E eu achei também um pontapé muito legal, quando eu fui entrevistado por você. Aí eu me vi ali também, disse, ô, o homem está aqui, então, também estou chegando lá. E hoje, de novo, mais uma vez a gente está aqui. Eu só agradeço vocês por abraçarem o Biguinho, por abraçar essa causa. E eu estou muito feliz por isso, Emerson. Biguinho, você imaginava que sua carreira ia tomar essa proporção gigantesca, a Vedicis de passagem? Cara, a gente imagina, mas com essa velocidade, eu não imaginei. Dentro de quatro meses a gente está nesse avanço. Eu não imaginei essa velocidade tão grande. Imaginei assim, eu digo, cara, a gente vai engatinhando, vai engatinhando. Depois, mas não, foi muito rápido, graças a Deus. Eu creio que seja o preparo, Emerson, que eu tive de região, de comunidade, mais de dez anos trabalhando. Quando eu vim, eu não tive mais dificuldade em aprender a lidar com o público, aprender a lidar com a banda. Eu já vim só para mostrar para o povo o que eles já ouviram lá no meu YouTube, no meu Instagram, lá no meu TikTok. Então, eu creio que essa dificuldade, graças a Deus, eu já tinha enfrentado antes. Agora, eu estou desfrutando mais ainda do trabalho, um trabalho leve. Um trabalho muito legal. A gente via pela televisão, acompanhava tudo. E realmente é muito bom, mas é trabalhoso. É, você já teve a escola que foi os bazinhos, né? Você já vem de uma escola, você já tem experiência. Eu acho que aquilo que você fazia no bazinho, hoje você está fazendo muito menos, né? Porque no bazinho você faz cinco horas sem parar. Hoje tem limite de hora ali, uma hora e meia, né, Biguinho? Já teve dois shows aí que a polícia teve que ir lá. Ei, moço! Por conta disso, porque o bazinho me ensinou muito a questão de som, né? A questão de público. Então, hoje a gente tem um respaldo, um descanso, um camarim, uma água, uma comida, um café. Antes a gente não tinha isso. Eu chamava ali na tola, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu tenho esse respaldo. Já subo no palco consciente, tranquilo. Tenho toda uma equipe que cuida, oxe, de mim, né? Cuida da minha limpeza, de tudo pra mim, de som, luz, iluminação. Então, eu tiro um peso grande pra mim, onde eu me preocupava em cantar pro povo. Antes não, antes eu me preocupava com tudo. Tudo era eu e no final eu não recebia quase nada. Biguinho, a sensação, a gente tinha que chegar duas horas no show pra poder montar o teclado ali. Era técnico de som, era tudo, hein, Biguinho? Sou eu, tinha que montar, aí terminava cansado, desmonta de novo, tinha que ir pro barco, viu? Biguinho, outra coisa muito interessante que viralizou nas redes sociais, foi o seu encontro com Henrique Juliano. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Helio. Afinal, Henrique Juliano é um dos maiores artistas do país na atualidade. Eles abriam a porta lá pra você, foi algo muito bom, né? Cara, Henrique Juliano, na minha vida, foi um marco muito grande, uma virada de chave ainda muito maior, onde o Willis Emerson, hoje a gente continuou o trabalho com Henrique Juliano. Hoje a empresa é do Biguinho, sensação, Biguinho, é sócio com Henrique Juliano, a gente selou essa amizade. Onde aquilo ali aconteceu naturalmente, eu não sei o que vira em mim, mas eles gostaram muito de mim. Onde a gente tocou pra eles e eles dançaram, eles sabiam cantar minhas músicas todinhas, né? E eu fiquei, cara, o que tá acontecendo aqui? Eles cantando, cantando. Terminando aquilo ali, a gente não parou, né? A gente continuou a amizade. Onde hoje, Biguinho, sensação, Henrique Juliano, somos parceiros da mesma empresa. Eles convidaram o Biguinho a fazer parte da empresa deles, procuraram a gente. Inclusive, a gente tá com a empresa Streaming, junto, Henrique Juliano, Biguinho, sensação. Então, a gente tá muito feliz por isso, foi mais uma conquista na minha vida. Onde eu achei que avançou muito, né? A empresa procurava a gente pra trabalhar com eles, né? Eu fiquei muito feliz por isso. Inclusive, a reunião foi essa semana, agora. Isso é uma exclusividade que a gente tá repassando pra vocês. Assinamos o contrato. Onde a gente tá trabalhando junto com Henrique Juliano, a empresa Streaming, né? Então, hoje a gente tá sendo assessoriado também por outra empresa bem mais forte, bem firme. E eu tô muito feliz por mais essa conquista, viu? Cara, aquele encontro ali é algo fora do normal, porque você já parou assim pra ter noção que muitas pessoas já tentaram chegar perto de Henrique Juliano e onde você chegou, né, Biguinho? É isso que eu fico me perguntando. Mas é coisa de Deus, cara, porque não foi programado, não. Olha, a gente tava lá em Tocantins e eles acharam de chamar a gente. Olha o Biguinho que tá aí. Puxa, chama ele, que a gente já ouviu a gente no TikTok, no YouTube, né? Chama ele aqui, vamos fazer aqui uma resenha, né? Chegando lá, eles só começaram a beber quando a gente chegou. E a gente pensou que já ia chegar, já ia estar rolando. Não, você vai começar a tocar agora que nós vamos curtir. E deu mais nervoso ainda aí. Mas graças a Deus, quando começou, eles começaram a cantar, eles trataram a gente muito bem, toda a minha equipe e tudo que a gente queria. Eles iam lá e perguntavam. Então, pronto, cara, eu fiquei ali. Mas depois que a ficha caiu, o que aconteceu, cara, ali? E o Biguinho tava todo solto, todo dançando, né? Dancei. Depois que terminou ali, eu fui dançar. Porque eu sou assim, né? Eu gosto muito de dançar, de brincar. Às vezes não dá tempo, por conta do trabalho. Mas ali eu tirei um tempinho ali e comecei a dançar, rebolar lá com a galera lá. E foi só alegria. Não tinha outra coisa pra fazer, a não ser comemorar aquilo ali, né? Por causa de Deus. Passa demais. Outra coisa que eu vi recentemente é que você conquistou um ônibus, né, Binho? Algo muito interessante, né, velho? Fiquei muito feliz com essa conquista sua. Verdade. A gente, graças a Deus, muito trabalho. A gente pensando em toda a equipe, né? Toda a logística de shows. E vimos que era bom a gente ter um ônibus pra gente, né? Porque o trabalho tá só crescendo, né? A gente andava de van. A van é legal, mas a gente tem vários equipamentos. A gente também... Temos quase todos os equipamentos já de palco, né? A gente tem muito material. E no conforto que a gente, o Mário, o meu empresário, achou briguinho, tem que ter um conforto pra te trabalhar. Vamos comprar um ônibus onde esteja um lugar pra te ter tua cama. Onde tu quiser ter tua família, tu bota lá dentro. Deixar teu músculo lá em cima. Tem água, tem banheiro, tem sala de videogame, tem de almoço, tem café da manhã. Tô pensando nesse conforto do artista e pensando no nosso trabalho que tá aumentando, nos nossos funcionários. A gente teve que comprar esse ônibus e, graças a Deus, deu certo. Isso daí é uma conquista que... Que eu ainda não parei pra pensar. Que eu ainda falei, eu não quero parar, não. Eu quero continuar ali pra não parar. O sonho só continua. Graças a Deus. Na primeira entrevista que nós fazemos, você falou um pouco da sua trajetória, que você foi uma pessoa que passou muita dificuldade, não só você, como toda a sua família. Hoje, depois de tudo que tá acontecendo na sua vida, você tá conseguindo ajudar a sua família de certa forma, amigo? Cara, graças a Deus. Hoje, inclusive, eu tô com meus dois irmãos aqui. Estão vêm aqui comigo. Isso já é uma conquista que eu já tô trazendo eles pra eles conhecerem. Porque eles também são músicos, né? Tem um irmão mais velho que é músico. E a gente vamos levar eles lá pra eles verem como é, sentir o que é hoje o beginning. O que é o irmão deles, né? Hoje, graças a Deus, eu tô podendo ajudar a minha mãe, meu pai, meus irmãos. E eles, assim, cara, eles não querem sair da comunidade, né? Eles já vivem lá. Eles são felizes lá, mas eles trabalham lá. Então, essa oportunidade, eu pude dar pra eles o material pra eles trabalharem. São sete irmãos. Pra eles terem. Eles não, o beginning, a gente não quer que tu fique dando. Dê o nosso material que nós trabalhe. Então, isso, graças a Deus, a gente tá conseguindo. Meu pai, minha mãe, a gente vamos... Já tô fazendo uma nova casa pra eles, né? Mas no mesmo local, porque eles são felizes lá. Se tirarem de lá, acho que eles vão adoecer. Então, lá onde eles estão, eles querem ser felizes lá. Então, eles vão ser... E meus irmãos estão trabalhando lá também. Estão muito felizes por isso. E eu tô dando todo esse suporte pra eles. Graças a Deus, cara, foi uma mudança de chave que... Até eles ainda não... Caiu a ficha. Já não caiu a ficha. Eles estão aí, eles estão tudo aí. Olhando dali o que tá acontecendo aqui também. Mas, graças a Deus, cara, é só benção. Só benção de Deus. E eu nunca esqueço de agradecer a você também. Por estar acompanhando o meu trabalho. Divulgando nos meus vídeos. Eu vi... Você divulgou lá com o Devinho, né? Poxa, eu gosto muito. Eu acho massa, cara. Muito bom. Aí, eu sempre fazia isso. Acompanhava você. Agora, eu podendo acompanhar você comigo. É um prazer maior ainda que eu tenho de agradecer a você. Nada. Você merece demais, pô. Fico muito feliz por sua conquista. E, poxa, eu fico feliz demais ainda que você foi um cara que veio de baixo. E querendo dar um sucesso, chegou. Depois, você não deixou a sua essência, né? Eu vi que a sua humildade, isso é muito bom. Com certeza, cara. Não pode mudar, não. Se mudar, eu acho que não vai ser o mesmo. E a gente se preocupa muito com esses beginners. Não muda isso aqui. Então, assim que a gente tá só, o interior entra na veia. Aí, a resenha é outra, entendeu? Trabalho, trabalho, beleza. Mas, o interior tá aqui dentro e não tem mais como fugir. Foi 30 anos ali de convivência ali. Tá certo que aí a gente vai pro lado profissional, o trabalho muda. Mas, depois, o interior volta pra veia do homem e aí pronto. Então, é isso, Binguinha. Eu gostaria de agradecer por mais essa entrevista, velho. E desejar muito, muito mais sucesso ainda. Cara, eu que agradeço. Eu não canso de agradecer vocês que apoiaram o Binguinha, abraçaram o Binguinha Sensação. Desde a primeira vez que eu vim em São Paulo, você fez questão de me entrevistar. Então, foi outro marco também na minha vida. Aquilo ali me ajudou muito. Onde eu tive um patamar do seu nível, que você entrevistar vários artistas e me entrevistou. Então, naquele momento, eu também me senti muito feliz. Eu que agradeço por tudo também, viu? E tamo junto. É isso.